E foi assinado hoje a ordem de início da duplicação da rodovia ERS 734 até a BR 392 no estado do Rio Grande do Sul. As obras na via devem proporcionar um deslocamento mais rápido e seguro aos usuários pelo principal acesso ao município de Rio Grande, com previsão de conclusão no final de 2024. O investimento é de quase 55 milhões de reais. A duplicação começou a ser feita em julho do ano passado, com prazo de conclusão de 18 meses. Mas até agora, a obra avançou menos de 3 quilômetros, em um trecho de cerca de 7 quilômetros. Com serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação com camada de subbase, os serviços foram paralisados após passar para o processo judicial. No processo solicitatório, dentro das regras que a burocracia nos impõe, a empresa vencedora, estando em recuperação judicial, abriu-se ali uma discussão, inclusive, que nos atrasou a assinatura do contrato. Para assinar o contrato, a gente já atrasou alguns meses em função dessa discussão, se afinal a empresa em recuperação judicial poderia ou não poderia contratar com o poder público. No final das contas, inclusive por decisão judicial, ela assina o contrato com o Estado. Ao longo dos meses, se verifica que, de fato, faltou fôlego, faltou capacidade de execução por conta das suas dificuldades financeiras. Na ocasião, também foi assinada a ordem de início de serviço para a construção da ponte sobre o rio Lagiado Cachoeira, em São José do Inhacorá, no acesso à BR-472, na região noroeste do Estado, com investimento de 3 milhões e 700 mil reais. A construção substitui a atual ponte de madeira. A gente está falando de completar um acesso municipal a partir da ponte em São José do Inhacorá, para dar segurança, garantia de fluidez, qualidade nesse deslocamento. E estamos falando também de concluir a duplicação da RS-734 lá em Rio Grande, mais de 50 milhões de reais que serão investidos. O fluxo financeiro sempre, nesse governo, garantido, não se atrasa a pagamentos.